Saudações, meus caros estudantes de medicina. Essa aula, que é a introdução, estudo da anatomia humana, barra, sistema esquelético, ela foi interrompida por questão de horário e seguimos daqui. Foi onde paramos, falamos da ênfase aí da substância óssea esponjosa e da substância óssea compacta, que são pertinentes à macroestrutura do material osso, que vocês verão no laboratório de anatomia. E aí eu chamei atenção para a região lombar, olha a grande quantidade de substância óssea esponjosa, nessa região da vértebra, chamada corpo vertebral, enquanto a substância óssea compacta só contorna aqui, aqui também no processo espinhoso. E também enfatizei o colo do fêmur, um sítio de muitas fraturas, principalmente idosos com osteoporose. Sigamos. Bom, toda vez que nós temos no corpo humano uma quantidade interessante de estruturas, nós precisamos categorizá-las, colocá-las em categoria, classificá-las. Toda vez que eu faço uma classificação, eu preciso dizer qual o critério. Então o critério é morfologia, classificação dos ossos segundo a morfologia, então segundo a sua forma. E essa classificação, pessoal, respeita três dimensões, o comprimento, a largura e a espessura do osso. Quase que não sai, né? O comprimento, a largura e a espessura do osso. Respeita isso. Então esse é o critério para classificar os ossos nesse momento. A forma. Você pode classificar os ossos também quanto ao tipo de esqueleto que ele participa, axial, apendicular. Aqui é morfologia. Então a classificação fica assim, pessoal. Longo. Nesse tipo de osso, é o osso longo, o comprimento se excede em relação à largura e a espessura do osso. Onde é que nós encontramos isso? Encontramos isso no fêmur, osso da coxa, no úmero, osso do braço, rádio e una, ossos do antebraço, tíbia e fíbula, ossos da perna, os metacarpais, que constituem aqui os ossos do metacarpo. Metacarpo é a região da mão. Metacarpal é cada osso que constitui a estrutura esquelética. As falanges são ossos longos. Por quê? O comprimento excede a largura e a espessura. Curtos. Os ossos curtos, essas dimensões se equivalem. A largura, o comprimento e a espessura, ninguém se destaca. Os exemplos clássicos, ossos do carpo. Então, você tem oito ossos do carpo. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Destacamos aí o escafoide, que é um osso que geralmente é muito fraturado quando você vai cair e apoia a sua mão em extensão. Então, o escafoide acaba sendo rompido. Destacar aí o capitato, que é o maior osso do carpo. São questões que a gente fala bastante no laboratório de anatomia. O amato, que tem um acidente ósseo bem proeminente, que é o âmulo do amato. E destacar aí o pisiforme, que algumas fontes bibliográficas ou classificam como um osso sesamoide, mas podemos discutir isso no laboratório de anatomia. Ossos curtos, normalmente os livros colocam como os ossos do carpo e os ossos do tarso. E aí, aproveitando o ensejo, quem são os ossos do tarso? Calcâneo, navicular, cuboide. Cuneiforme medial, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio. Esses são os ossos do tarso. São em número de sete. Enquanto no carpo, tu tens oito ossos. Ossos curtos. Ossos em que as dimensões, comprimento, espessor e largura se equivalem. Ossos planos. Em algumas bibliografias ainda, você vai achar ossos laminares. Não procede. A tecnologia anatômica internacional coloca osso plano, em que o comprimento e a largura excedem a espessura. Ou seja, você vai ter um comprimento meio que homogêneo com a largura, porém um osso fino. Tipo quem? Parietal. É um osso par. No nosso crânio, o parietal representa bem o osso plano. Assim como o occipital. Assim como a escápula. Embora alguns livros coloquem a escápula como um osso irregular. Mas colocamos aí a escápula. O externo, o osso no plano mediano do tórax. Então, são ossos planos. O osso irregular, o qual eu cheguei a comentar que é a escápula, é um osso cuja estrutura, morfologia, não se assemelha a nenhuma figura geométrica conhecida. Como se eu fosse falar assim de forma mais centro. É um osso com formato estranho. As vértebras entram nesse tipo de categorização. Como um osso irregular. O osso do quadril também, que meio que faz uma espiral, é tido como um osso irregular. E tem tantos outros ossos que nós podemos chamar de irregulares também, com formatos estranhos. A própria mandíbula. Mas outros ossos, como o etimoide, o espenóide, são ossos que entram em uma outra classificação. Então, vale a pena falar como exemplos típicos. A mandíbula, o osso do quadril, as vértebras, como ossos irregulares. Você tem também os ossos pneumáticos. Pneuma vem de um termo grego que significa sopro, ar. Justamente, pessoal, os ossos pneumáticos, eles estão em número de quatro. E eles estão no crânio. Como é que eu defino o osso pneumático? Bom, são ossos cuja estrutura tem cavidades. Essas cavidades são revestidas por mucosa. E em conjunto, por estarem ao redor da cavidade nasal, nós definimos como seios paranasais. Seios paranasais. Então, você tem aqui quatro ossos ao redor da cavidade nasal que na sua estrutura tem cavidades revestidas por mucosa. Claro, se comunicam com a cavidade nasal. Quem tem sinusite sabe disso. Olha o termo sinusite. Do latim sinus, que quer dizer seios. E it, que é uma terminação comumente usada para definir o processo inflamatório. Então, sinusite é uma inflamação dos seios paranasais. Você tem um acúmulo de secreção. Isso causa uma certa dor de cabeça, porque aumenta a pressão e etc. Então, os ossos pneumáticos, as fontes bibliográficas, costumam dizer que eles têm essas cavidades até para equilibrar a pressão atmosférica intra e extracraniana e também para dar ressonância, porque a nossa fonação também requer uma estrutura de ressonância interessante para que a fonação, a voz que se projeta, seja adequada, seja audível e compreensível. Ossos pneumáticos. E não falei quem são. Etimoide, esfenóide, maxila e frontal. Esses quatro ossos, repito, têm cavidades revestidas por mucosa que estão ao redor do seio paranasal. Por isso, em conjunto, essas cavidades são chamadas de seios paranasais. Certo? Etimoide, esfenóide, maxila e frontal. Lembrando que a maxila são duas. Sesamoide. Os ossos sesamoides são muito interessantes. Algumas fontes bibliográficas trarão assim. São ossos que se assemelham a sementes de sésamo. Eu nunca vi um sésamo, acredito. Então, eu prefiro comentar assim. São ossos pequeninos, de formato ovalado, que normalmente encontram-se próximo às articulações sinoviais ou no interior de tendões. E aí, isso fica mais tranquilo, né? Então, você vai pegar raio-x de mão, de pé, você vai ver ali perto, principalmente aqui, da articulação metacarpofalângica, a primeira articulação metacarpofalângica, você vai ver dois ossículos. Assim também, lá no hálux, na metatarsalfalângica, na metatarsofalângica, perdão, do primeiro dedo. Dois ossículos. São ossos sesamoides. Como eu lhes disse, o pisiforme, na mão, na região do carpo, ela é considerada por alguns autores como um osso sesamoide. Mas o osso sesamoide, assim, o top de linha, o cara que se destaca é a patela. Patela, né? Um osso de formato quase arredondado na região do joelho, que exerce um papel fundamental na biomecânica do joelho. A patela. A patela, então, é o maior osso sesamoide, é o que recebe o nome e que está incluso no tendão quadricipital, no tendão do quadríceps femoral, certo? E a patela ali, hoje em dia, a gente tem uma grande quantidade de pessoas com desgaste da face articular da patela por conta de uma série de situações que nós vamos conversar em outras ocasiões, com certeza. Então, a patela é o grande exemplo de osso sesamoide. E nós temos que pegar o osso longo e falar um pouco de algumas peculiaridades desse tipo de osso, né? Lembram? Femo, tíbia, úmero. Um osso longo típico é constituído das seguintes partes. Eu preciso que vocês saibam disso. Diáfese. Então, se isso aqui é um osso longo, eu nem me lembro se vocês estão me vendo, né? Se isso aqui é um osso longo, a diáfese não são as extremidades. A diáfese é o corpo do osso. É a parte média do osso. Então, a diáfese é a parte média do osso, que também pode ser chamada de corpo do osso. É uma área normalmente mais resistente, de muito maior quantidade de substância óssea compacta. Epífeses, meus caros, tratam-se das extremidades de um osso longo, certo? Epífeses. E, já adequando as terminologias corretas, a epífese de um osso será o quê? Lembra? Que expressão, que termo eu uso quando eu vou comparar duas estruturas de forma relativa no mesmo membro. Proximal, distal. Então, todo osso longo terá uma epífese proximal, uma epífese distal. Vejamos o úmero, o osso do braço. Se vem um laudo para você de raio-x, dizendo que houve uma fratura da epífese proximal do úmero. Ela está mais perto do síngulo do membro superior ou mais perto do cotovelo? Epífese proximal do úmero, mais perto do síngulo do membro superior. Então, isso te faz também especificar. Se você sabe que uma fratura foi na diáfese ou nas epífeses proximal e distal, isso já diz muita coisa. Por isso, pessoal, mais uma vez enfatizamos a importância do bom emprego dos termos corretos. Porque esses termos esclarecem, deixam claras as situações e o médico e o outro profissional da saúde pode raciocinar em relação a isso. Porque todos os profissionais de saúde precisam saber desses termos, até para que a comunicação seja uníssona, harmoniosa. Os ossos longos, pessoal, também têm metáfises. Então, quando um osso longo... É claro que nós estamos aqui demonstrando rudimentarmente com as mãos, mas no laboratório de anatomia nós vamos praticar isso. Quando você tem o corpo do osso e ele vai chegando na epífese, ele se alarga. Justamente essa área delimitada, onde o osso se alarga, entre a epífese do osso, que é a extremidade, e a diáfise, ali está localizada a metáfise. Normalmente não se ouve falar muito de metáfise, mas saibam, e elas existem. Então você tem uma metáfise proximal, uma metáfise distal. Faces articulares. Vejam que é um elemento do sistema articular, mas eu não tenho como não dizer para vocês. Até como um elemento prévio para que quando cheguemos lá nas articulações, não tenhamos problemas. Por quê? As faces articulares são mega importantes, no sentido de que elas normalmente se desgastam. Os desgastes das cartilagens dessas faces articulares configuram as artroses. E a artrose, embora muita gente ache comum, inofensiva, ela tira muita gente do trabalho, por exemplo. E muita gente por aí se submete, é submetido, claro, com necessidade, a artroplastias. Aliás, você substitui as faces articulares cirurgicamente por peças, por material de osteossíntese, ou próteses, para que o paciente tenha um quadro álgico suprimido. Mas espera aí, Luciano, o que são faces articulares? Pessoal, dois ossos se articulam. As articulações são conexões existentes entre ossos e cartilagens. Mas nas regiões específicas, onde dois ossos entram em contato em uma articulação, essas áreas específicas são denominadas faces articulares. Faces articulares, certo? E essas faces articulares têm a peculiaridade de serem revestidas por cartilagem. Claro, se elas entram em conexão, para permitir livre movimento, elas precisam ter cartilagem. E a cartilagem, eu comentei um pouco com vocês, né? A cartilagem tem um aspecto liso, liso, translúcido, e que se torna escorregadio, por quê? Porque essa cartilagem vai ser lubrificada pela sinóvia, correto? E aí, essa cartilagem, se ela não é usada adequadamente, o que vai ocorrendo? Erosões e vão configurando a artrose, certo? Mas é um papo bom para o laboratório de anatomia. A definição de faces articulares são as regiões específicas dos ossos que entram em contato com uma articulação e que são revestidas por cartilagem. Periósteo, eu também preciso falar do periósteo. Periósteo é uma fina camada, uma membrana delgada, mas constituída por duas camadas. Essa fina membrana reveste os ossos. O que é bacana de se saber do periósteo também? O periósteo é ricamente enervado e vascularizado. Inclusive, osso dói, osso dói, porque tem muitas terminações nervosas no periósteo, que reveste o osso. Osso sangra, claro que sangra. O periósteo é ricamente vascularizado também. Então, o periósteo é o revestimento. Além do que, a camada mais profunda dessas duas que eu lhes falei do periósteo, a camada profunda tem o ofício de ser osteogênica. Então, numa danificação do osso, numa lesão óssea, como a fratura, é a atividade dos osteoblastos. Na camada profunda do periósteo, que começa ali a fazer a reconstrução óssea, a remodelagem óssea, perdão, para sanar aquela fratura. É claro que uma fratura precisa ser, os fragmentos precisam ser alinhados e colocados bem próximos para que essa atividade possa se dar de forma adequada. Cavidade medular. O osso longo parece um cano. Vocês verão no laboratório de anatomia que, quando eu tenho um osso longo seccionado, ele é oco. Claro, estamos ali com o osso de uma pessoa morta. Então, não teremos ali a medula óssea. Então, veremos que é oco. Essa cavidade medular é a que abriga a medula óssea amarela, sobretudo, que é a que encontramos em maior quantidade nos ossos longos. Como eu falei, fiz uma analogia grosseira na última aula, é o tutano. Mas você não vai botar isso na prova. Medula óssea amarela. Vocês vão estudar. Aliás, a gente comenta aqui, a medula óssea vermelha, que vocês vão estudar com maior consistência para falar das questões imunológicas. Mas a medula óssea amarela fica justamente nessa cavidade medular, esse é o nome correto, no espaço no interior dos ossos longos que abriga a medula óssea. Aí, uma ilustração do professor Keith Moore. Vejam aí, pessoal, tudo que nós falamos está aí. Observemos algumas situações. Cartilagem articular. Tudo bem, né? Está apontando aqui para o azulzinho. Mas essa região específica do osso, que entra em contato com outro osso, numa articulação, essa região é a face articular. E tem a cartilagem articular. Então, esse aqui é o úmero, certo? Eu preciso que vocês saibam o quê? Para as articulações, principalmente, para conhecer a biomecânica das articulações, eu preciso que vocês saibam os nomes. Por exemplo, aqui é a cabeça do úmero. Vocês vão aprender no laboratório de anatomia a cavidade glenoidal da escápula. E aí, nós vamos começar a fazer associações funcionais. A cabeça do úmero é bem grande e redonda para uma cavidade glenoidal que é pequena e rasa. Por isso, nós temos tanta liberdade de movimento para o membro superior. Mas esse é o papo mais para frente. Mas, desde já, é bom aspirar essas ideias. Então, vocês veem aqui, o Kifimur também dá uma ênfase, né? Porque esse osso foi cortado no plano frontal, foi seccionado. E aí você observa que a epífise, olha aí, epífise proximal, e a metáfise, que é uma área mais delimitada, quando o osso se alarga, olha a quantidade de substancial esponjosa. E aí a diáfise é todo o corpo do osso. E está aqui a metáfise e a epífise distais. Certo? Olha aqui como é que se destaca. Sempre, nas ilustrações, destacar-se-ão as faces articulares. Olha aqui. Isso aqui é o capítulo do úmero. Capítulo. Por quê? Vem de capute, cabeça. Então, uma cabeça capítulo, uma cabeça pequena. Está aqui. E a troclea do úmero. Adiantando, a cabeça, o capítulo do úmero, vai se articular com a cabeça do rádio. E a troclea do úmero vai se articular com a incisura trocleada. Doidos, né? Esses nomes, nós vamos aprendendo aí devagar e juntos sempre associando a funcionalidade para que esse aprendizado não seja apenas uma decoreba. E seja, sim, um aprendizado significativo. Ah, perdão. Olha aqui a cavidade medular. O espaço interno. Você já vê aqui, ó, alguns vazinhos. Alguns de vocês perguntaram como é... Tem furinho no osso para o vaso sanguíneo entrar? Tem. Inclusive, essa ilustração já demonstra isso. Artéria, nutrícia. Forame. Notem que aqui está escrito errado. Eu deixo muitas vezes de propósito para chamar a atenção de vocês. Forame. São pequenos furos nos ossos para que vasos sanguíneos, nervos, possam penetrar uma estrutura óssea. Aqui, pessoal, mostrando exemplos, né? Ó, o osso frontal, embora fora citado lá como osso pneumático, é um osso plano. Olha aqui os parietais. Estamos vendo aí a vista superior do crânio. E, aqui atrás, o osso occipital. Exemplos de ossos planos. Aqui, a parte distal do rádio, a parte distal da una, os oito ossos do carpo. Escafóide, semilunar, piramidal, e esse pequenininho aqui em cima é o pisiforme. Trapézio, trapezóide, captape e amato. Então, esses ossos do carpo são classificados normalmente pelas fontes bibliográficas como ossos curtos. Então, você tem aqui, ó, primeiro metacarpal, não é primeiro metacarpo. Metacarpo, relembro, é a região da mão. Metacarpal é cada osso que constitui essa região. Primeiro metacarpal, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpais, ossos longos. Notem que aqui o professor Frank Netter já mostra, ó, dois ossículos sesamoides, né? Eles não ficam assim, soltos. Eles ficam ali, no tendão que passa por ali, na cápsula articular, né? Ali, próximos à articulação. Aqui, pessoal, a vértebra, no exemplo aqui específico, T6, sexta vértebra torácica, né? Sexta vértebra torácica. A terminologia anatômica internacional, pessoal, usa o T6. Mas o 6 em números romanos. Então, seria que TVI, né? Mas, largamente usado, T6, o número arábico, né? Então, tá aqui, a vértebra, um osso irregular, por conta das suas formas diversas, suas proeminências, suas projeções. então, conheceremos essas projeções importantes para entender como se dá a funcionalidade desse osso. O osso da coluna vertebral vai constituir um pilar, vocês sabem disso, e, especialmente, as vértebras torácicas vão se articular com quem também? as costelas. Aqui a patela. Olha a patela aqui, inclusa, né? Neste que é o tendão do quadríceps femoral e neste que é o ligamento da patela. Muita gente chama isso aqui de tendão patelar. Isso é o ligamento da patela. Claro, porque tá ligando, ó, aqui na tuberosidade da tíbia, certo? Patela ou sesamoide. O bom e velho fêmur, né? Osso longo, com epífise proximal, distal, faces articulares, que são aquelas áreas específicas para articulação e que são revestidas por cartilagem, tá aqui a diáfise e essa pequenina região onde o osso se alarga, que são as metáfises. E eu sempre coloco esse raio-xzinho aqui, né? Pra ilustro, né? Essa história muito velha de que uma paciente, minha uma vez, que tava a dor no pé e procurou fisioterapia depois de muito remédio, de muito tratamento, e aí eu coloquei o raio-x pra ver e tá, olhei e ela falou, ô Luciano, não esconde de mim. Eu falei, o quê? Olha, aqui, ó, eu sei que eu tô com dois tumores no pé, né? Olha como é que o desprover do conhecimento pode causar sofrimento e causa. Não, esses ossos existem. Então, aqui, pessoal, são os ossos sesamoides, justamente na articulação o quê? Metacarpo falângica do primeiro dedo, do pé. Certo? Então, isso aqui são ossos sesamoides, eles contribuem pra biomecânica, pra estabilidade da articulação, dependendo, obviamente, de onde estão. os seios paranasais, estou mostrando aí, os ossos pideumáticos, olha o frontal, segundo os anatomistas mais antigos, né? Os estudiosos em geral, ninguém tem um seio frontal do mesmo formato que o outro, né? A turma lá da antropologia, né? Os arqueologistas, a turma que mexe com múmias, que encontram, trabalham muito com essa questão também. Não há um seio frontal igual o outro no planeta. Bacana, né? Eu só vou aqui, não precisar a questão dos gêmeos, mas eu vou ficar no, se não me engano, o que não é acadêmico, né? Os gêmeos também não têm seios frontais semelhantes, mas vamos procurar essa informação. Então, essa cavidade encontrada no osso frontal trata-se de um seio. Por isso que eu não posso chamar isso aqui de seio. Isso é mama, tá? Olha aqui, o seio maxilar. É uma cavidade revestida por mucosa. Veja que a mucosa, aí representada no desenho do professor Frank Neter, tá brilhante, né? Porque as mucosas são úmidas. Então, normalmente, o que você tem? Tem sinusite, tem rinite e vice-versa. E geralmente isso tem uma comunicação ali e não fica nada bom. O pessoal que vai fazer o torrino vai ter muito contato com essa área. Olha aí, secção no plano frontal, pessoal. O professor Frank Neter aí estava um pouquinho antigo, a turma não adequou. Olha aí, no plano frontal, tirou a parte anterior, tirou a face, olha como é que nós conseguimos ver relações anatômicas interessantes. Olha os seios maxilares. No etimoide, pessoal, as cavidades são bem pequenas. Aí eu não chamo de seios etimoidades, eu chamo de células etimoidades. E olha a relação que isso tudo tem com o cérebro. Uma sinusite pode se tornar uma meningite, uma sinusite maltratada. O que é o maltratado que eu falo? É você prescrever para o indivíduo 14 dias de antibiótico, 7 dias de antibiótico, e na metade do caminho ele dê uma melhorada na sua sintomatologia e para. E essas bactérias podem criar resistência e elas liberam toxinas. E o etimoide, vocês verão, tem uma estrutura muito fina. Então pode romper essa barreira e cair na cavidade do crânio, onde elas vão encontrar em primeiro momento quem? A duramater, que é uma meningite. Então, essas relações anatômicas, isso é anatomia. Não apenas ficar memorizando nomes, mas dar significado a essas questões. Bom, acidentes e formações ósseas. Isso aqui é só um aperitivo. Por quê? Eu colocarei um roteiro para vocês com esses acidentes e formações ósseas importantes. Processo mastóide do osso temporal. Ele é importante. Por quê? Uma das fixações, uma das inserções do músculo externo e o cleidomastóide, ele se fixa aqui. Ângulo da mandíbula. Se eu deslizar medialmente meus dedos, eu vou encontrar a pulsação da artéria carótida. Então, esses acidentes e formações ósseas são projeções, proeminências, saliências, enfim, são peculiaridades estruturais dos ossos onde você tem fixação de tendões, ligamentos, fáceas, eles se inserem, inserção, do latim insertio, quer dizer fixação. Onde se prende o músculo? Onde se prende o ligamento? Onde as artérias passam? Porque as artérias, os vasos sanguíneos, deixam marcas. Vocês vão pegar um crânio, a calota craniana, e vocês vão virar pra vocês o interior da calota craniana cheio de impressões, das veias, das artérias. Então, são formações e acidentes os ossos, essas peculiaridades. O epicôndilo medial do úmero, se você palpar imediatamente posterior, você vai encontrar o nervo unar, que hora e meia você bate, aquilo dá um choque na mão, é terrível. Então, essas formações, esses acidentes os ossos, pessoal, também nos dão a possibilidade de quê? De marcar referências para o nosso exame físico, no procedimento que nós chamamos de palpação. Justamente a próxima linha aí, o exame físico, ausculta, percussão, palpação, ausculta, percussão, palpação, e qual é o outro? Inspeção, Luciano. Serve também como ponto de referência para nós palparmos. Eu saber onde eu palpo, o processo estilóide do rádio está aqui, vocês vão conhecê-lo, e imediatamente medial a ele, eu tenho a pulsação da artéria radial. Então, isso me dá essa possibilidade. Vascularização dos ossos, eu tenho que comentar isso, pessoal, porque as artérias entram nos ossos. Isso é fabuloso. Justamente a partir de quem reveste o osso, que é o periósteo, já comentado aqui. Então, o que eu vou encontrar? Artérias periósteais, e aí o nome fica tranquilo, nutrem o osso compacto, nutrem aquele osso mais superficial. A artéria é nutrícia, ela é mais calibrosinha, ela passa através do osso compacto e supre o osso esponjoso e a medula óssea. Olha aí que bacana. Já tem uma propagação maior dessa artéria. E as artérias das extremidades dos ossos, que vão ganhar os nomes daquelas regiões. Artérias metafisárias e epifisárias. Suprem as extremidades dos ossos. Mais uma vez eu dito aqui a importância da tecnologia para facilitar o nosso estudo. Fica mais claro assim. E a inervação? Osso dói? Eu perguntava, né? Sim, os nervos acompanham os vasos sanguíneos que suprem os ossos. Geralmente é assim. Vocês verão que artéria, veia e nervo, normalmente eles caminham juntos em seus trajetos. Tá? Aí, uma ilustraçãozinha do professor Kiffimur, mais uma vez. Mostrando aqui uma extremidade óssea. E ele abriu, ele dissecou aí o osso. Ele dá ênfase aqui ao periósteo, que é a membrana fina, né? De tecido conjuntivo. E reveste o osso. Olha aqui. A cartilagem articular, né? Toda essa região é a face articular, que é revestida por cartilagem. Linha epifisial. É interessante. Nós vamos ver também que essa linha epifisial é a área onde havia o quê? Uma zona de cartilagem e a lina que desapareceu. Que foi convertida em osso. Por quê? Marca o amadurecimento do osso. Então, você vê aqui as artérias nas extremidades, a epifisária e metafisária, né? Pequeninas. Olha como é que a artéria nutrícia já parece mais calibrosa. A artéria e V nutrícia. Nós vamos ver no osso. Observem com carinho. Lembrem que a sua visão tem que absorver o maior número de detalhes possível. Então, vocês vão ver normalmente nas diáfases dos ossos forames bem característicos. São os forames nutrícios. justamente para a passagem dessas vasos que são um pouco maiores. Certo? No mais, meus queridos, muito obrigado pela atenção e lembrar que a prática precisa ter toda essa conceituação teórica que nós vimos para que nós cheguemos lá e já sabemos e possamos colocar em prática isso que foi visto. No mais, nós vamos ver peculiaridades dos ossos do crânio, do esqueleto axial em si, do esqueleto apendicular em si e vamos nos divertir bastante. Fiquem com Deus, cuidem da sua saúde, cuidem da sua saúde e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.